A loja Ideal Magazine está sempre com novidades e começamos chegando na virada de ano, no Réveillon. Nessa época a gente sabe que as compras aumentam, muitas pessoas querem comprar suas roupas, querem comprar presentes para aquele amigo secreto. E eu tenho que dizer pra você que o lugar ideal para você fazer essas compras é na loja Ideal Magazine. E lembrando que a campanha de aniversário continua e o sorteio já está bem pertinho de acontecer, né seu Maurício? É isso mesmo, a Ideal Magazine está bem preparada para esse festejo de final de ano, aquelas pessoas que queiram comemorar. Nós temos aquelas roupas brancas, roupas amarelas que muito gostam de usar. Temos calçado de várias marcas de boa qualidade. Estamos parcelando também 10 vezes, 10 pagamentos. E como você disse, os prêmios, os 25 prêmios que a Ideal Magazine estará sorteando no dia 2, nas 17 horas. E aquele cliente que ainda não trouxe os seus cupons, que eles tragam, que eles preenchem ou venham a trazer. E aquele que ainda não tem o cupom, que ela vinha fazer a compra, a cada 50 reais estará ganhando o cupom para poder participar dessa festa. E um dos prêmios mais esperados também é o carro zero quilômetro. Esse pode ser o 26º prêmio de uma das lojas. Que dia vai acontecer o sorteio do carro? Olha, a Ideal Magazine estará realizando no dia 2 o primeiro sorteio de 25 prêmios da loja aqui. Aí dia 3 a gente estará levando para Caxias, que dia 4 será o sorteio do grande prêmio, que será o carro, no dia 4. E o carro, ele será sorteado a nível regional? Isso, ele vai ser sorteado em todas as Ideais do Maranhão. Todas as lojas do Maranhão estarão participando do sorteio do carro. Então agora eu deixo o microfone à sua disposição para convidar as pessoas para comprarem, para participarem e acompanharem também o sorteio. É, você que ainda não veio, que venha, que ainda dá tempo, estaremos abertos até as 19 horas, né, hoje e amanhã também com o horário estendido. Venha participar, venha comprar e preencher seu cupom para estar participando desse sorteio.